Bom pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês a como abrir a fenda da vaca, que na verdade é o usando essa arma, tá? Barriche bovino, é a dropa mais com os monge, com os arcanistas, arcanista é? Com monge, qual que mais cai? Monge? Bárbaro, é, o arcanista e o feiticeiro cai bem menos, bom, pra abrir a fenda da vaca, você vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a arma, tá? Só a arma só, põe aqui no cubo de canai e põe em transmutar, vai destruir a arma e vai montar um círculo vermelho onde você vai entrar, os itens serão consumidos, pronto, abre o portal, olha lá, leva a um lugar que não existe, hein, Gandalf, O inferno ardente não se responsabiliza pelos eventos que aqui ocorrerem, se você declarar que esteve nesse lugar, será chamado de mentiroso, inválido onde for proibido, viu? Avisou, né? Neto é mentiroso! Aí, galera, só ficar aí, eu vou matar os bichos aqui, porque... Valeu! Deixa eu limpar tudo, aí você sai caçando... Pera, deixa eu montar o botão aqui... Beleza da roupa! Tu não tem mana suficiente! As almas de ajuda! E aqui, como eu tô com... Jardis? Aí, rapidinho, né? Não, é mais ou menos, se eu pegar a mãe, por exemplo, no jogo de Jardis, ficou meio perdido o botão, né? Mas é bom que pra poder matar, vai em área, né? Aí, depois de matar tudo, você pega os itens, entendeu? Eu vou limpando o baú, limpando tudo aqui, ó... Vou só dar um alô aí... Alô, alô! Alô, alô! 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 Que leitinha fica defendendo, quando seja inimigo aqui ele vai... Eu preciso hora demais! Vai, louca! Nossa, não tá vendo nada aí, verdade? Com dificuldade! Você botou qual dificuldade? Ah, mas no máximo, né? Mas... Nem dive tá triste! Deixa eu ver se pode chamar os... Não! Ai! Era de vez! Vou deixar esse aqui, vai! Acho que eu não tô tão... Esse aqui é de veneno? Vou até deixar esse aqui pra não esquecer, porque eu não fico usando... Nada aí, lendário? Nada? Não dá lá, ó! Olha o vaquinha aqui! É! Tem uns moos aí! Aliás, caiu aqui... É, eu fiz uma feridação... Geralmente, quando faz essas... Cai bastante, né? É, era pra cair, né? Pelo menos... Ó, então, eu agonizou, eu caí! Caiu aqui! Caiu um! Pelo menos, caiu um... Um pouco mais de um! Um pouco mais de um! Um pouco mais de um! Tô tentando limpar tudo aqui, pra não ficar nenhum bichinho... Porque ele tá jogando com... Com o vídeo anterior, ele tá jogando com... Metomancer? Metomancer! E tá sem item nenhum! Peladinha! Ó! Pai, tem a ilha azul! Eu peguei essa ilha azul aqui... Já... Vai congelar todo mundo, viu? Ai, meu Deus! Agora é como tu caí! Os lindades! Tem que pegar o touro pelo chifre! O que ele falou, é? Tem que pegar o touro pelo chifre! Ele falou, é? Tem que pegar o touro pelo chifre! Como que aqui eu faço um rabo aqui? Opa! Troquei, deixa eu voltar aqui senão eu fico tomando dano Se não eu frebo todos os os... os... postos das reflexões Tá dando tudo aqui, tá dando ruim Ó Opa Tem uns bichinhos aí, viu? É... Aqui tá aquela fenda da... Uma quest, né? Não pega os pil... Não pega os pil... Não, não pega não, Gandalf. Eu transformei eles em Elite. Tô mal. Não pega os voltar, não. Eles vão virar Elite aqui, que é bastante... Viajei aqui. Que difícil de mais tempo. Porque eu tava sem a bola... Sem o... Graça. Um monte de bichinhos de... Ó, tô pegando os lendários no ar, né? Ó, podem ir lá recolher o... Só vou pegar só as... Mais tempo. Tá caindo bastante lendário aqui, viu? Ainda tem, ainda... Bastante parte do mapa ainda. É. Se precisar de dinheiro, tem uns corpos no chão, que dá bastante gold, viu? É, né? É, esse aqui, ó. Aqui vai ganhar poder. Preciso subir mais tempo. Cara, é... Olha o que é sem o cara. Isso aqui vai ganhar um e as uma ruimzinha. É perigoso também, né? Valeu. Tem bastante sopo. Então... É... Tem um batatão, olha. Tem que cair 3, né? Agora não, mas no começinho da SISO... Nossa, foi difícil com o sopro da morte ficar... Cuidado. Meia semana da Season que é a parte mais chata que tem que ficar. Tem uma pedra diferente. Tem umas pedras mais fortes. É a gema, desculpa. Tem uma gema. Tem um Elite ali no cantinho. Eu acho que não está morrendo agora. Agora estou. Está faltando um Zoless. Me dá uma pedaladazinha forte. Tem um Aron para você usar. Vai ter um Elmo. Pode não ficar sem nada, né? Está pelado. Sai uma espada ou não? Eu não tenho mana suficiente ainda não. Preciso de mais tempo. Não passei isso. Está indo à frente. Agora eu não posso. Você vê que ele vai sumonando, né? Esse bichinho aí? É, pauzinho. Ó. Nossa. Muita flechinha. Nossa, até eu morri. Muita flecha tomei, ao mesmo tempo. Ele ainda é sumonando outro bichinho maior. Ah, ele deve ter morrido. Ele deve ter morrido. Está tudo bem. Claro que ele tem flexão. Mas agora já foi. Ele estava com mim, ó. Sim, subitável. Montou um monte de bichinho aqui. O Zad não é tão resistente quanto os outros. Está morrendo aí, ganho. Dos bichinhos. A Vaxinha matou, hein? Pode ver? É para você limpar tudo aqui, né? Mas sempre escapa um ou outro, né? Não tem ainda não. No lugar. Eu preciso de mais mana. Eu preciso de mais mana. Tem algum... tem um por fora aí. Eu sei que estamos um pouco mais alta Eu acho que está quase acabando o mapa Pego mais uns aqui O bom dessa fenda aqui é que você vai defender alta e deixa aberto e não pega os Pulsos Aí você vai aqui e pega os Pulsos para dar mais XP Pega um Pulsos porque você tem bastante Você limpa tudo e não pega os Pulsos Aí você volta aqui e faz a fenda grande Também é uma boa né Acabou o C que era do C O resto é só você limpar o mapa E esse é o... Escrevendo aqui no vídeo E aí o Barriste seria bom Você vai fazer a fenda grande e vem aqui Limpa todo esse mapa Não pega os Pulsos, tem bastante Pulsos aqui Que dá mais XP Aí você faz a fenda grande Tipo 90 para cima, sei lá Volta aqui Pega um Pulsos E dá mais XP E esse é o... Deixa eu ver os itens que tem aqui Se tem algum que presta Foi de bola, cai muita coisa Cai, cai bastante Para quem está iniciando isso é excelente Se tem algum que presta, nada É isso aí pessoal Falou É isso aí pessoal Falou Tchau 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 Tchau